E hoje amanhã tem uma ação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aqui em Corumbá com atendimentos de graça para a população lá na Escola Municipal Luiz Feitosa Rodrigues. Quem está por lá é o Raul Araújo que tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Raul. Oi, Evelyn. Bom dia para você e para o pessoal de casa também que acompanha o MS1 aqui em Corumbá, em Ladário também. Olha, apesar da chuva forte no começo da manhã, os atendimentos continuam por aqui na Escola Municipal Luiz Feitosa. São vários setores para a população poder ter atendimento na abertura de processos. Esses atendimentos começaram às 8 horas da manhã, seguem até às 5 da tarde. Até agora, há pouco, às 11 horas da manhã, já foram realizados cerca de 50 atendimentos no ônibus da Justiça Itinerante. Mas não é só a Justiça Itinerante que está aqui hoje na Escola Luiz Feitosa. São vários atendimentos. Quem vai falar sobre isso, melhor sobre esse assunto, é o desembargador Alexandre Bastos, que é presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul. Alexandre, bom dia para você. Obrigado por nos atender. Vou começar te perguntando o que a população pode encontrar aqui nessa ação de hoje. Bom dia, bom dia a todos. A cesta de produtos oferecidos aqui está muito ampla hoje. Então, não é só o atendimento do Poder Judiciário, no que diz respeito às ações dos Juizados Especiais e também da Justiça Comum, mas também nós tivemos adesão de parceiros como o INSS, a Secretaria de Segurança Pública, a Agraero, enfim. São diversos parceiros que aumentaram bastante os serviços que a gente pretendia oferecer nesse dia. Estou vendo ali a placa do PROCON, da UFMS também, Defensoria. São vários deles. Eu vou te perguntar, então, por que dessa ação aqui em Corumbá, que foi escolhida aqui a cidade? Bom, na verdade, a gente tem um cronograma e, em especial, o motivo de Corumbá, porque esse programa é um programa de Juizados Especiais nas comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. E aí nós resolvemos homenagear a Corumbá, justamente na Semana da Consciência Negra, e atender justamente aqui nesse bairro, que é o bairro onde tem, aqui ao lado, comunidades tradicionalmente reconhecidas como quilombolas, mas o atendimento acaba sendo para toda a população de Corumbá e Ladário. Certo, Alexandre. Obrigado. Esses atendimentos continuam aqui na Escola Municipal Luiz Feitosa. Tem vários parceiros por aqui, atendimento de saúde, otontológico também, sala da Energiza, Sanessu, OAB, UFMS. É uma gama de serviços para o público poder comparecer. Hoje a ação vai até às 5 horas da tarde, amanhã também continua, a partir das 8 horas da manhã. e vai até o meio-dia na Escola Luiz Feitosa, no centro da cidade. É, Evelyn? Aua, muito obrigada pelas suas informações e um bom dia para você. Já sabe, então, pode buscar atendimento hoje à manhã, até 5 horas da tarde, hoje à manhã.